Olá, bom dia! Hoje é dia 23 de dezembro de 2021. Estou aqui na minha hortinha de melancias. Elas estão evoluindo. É agora em diante que vai surgir bastante melancia. Essa é a situação. Quase não dá mais para passar. Não é que choveu, eu que dei água. Está a maior seca aqui no Rio Grande do Sul. Tem locais que pode ter chovido, mas aqui não choveu. As abelhas polinizando. Sem elas a gente não colhe melancia. Até pode ter algum problema nas folhas aí. Que precisaria passar veneno, mas eu não vou passar agora, que está cheio de flor. Se eu passar, já viu. Vai espantar ou matar as abelhas. Vou aguardar mais uns dias, depois eu aplico. E aonde eu deixei sujo, está melhor do que aonde eu deixei limpo. Coisa linda, hein? Essas melancias são novas, não. São pés velhos. Eu acho que o mato ajuda um pouco a umidade e tal. Não é um exagero, mas enfim. Essa é a situação. Mas é isso. Bom dia a todos. Não, vamos dar um pause aqui. E vamos para baixo dos meus pés de uvas. Meu querido tratorzinho. Companheiro, companheiro. Vamos descer um barranquinho. As uvas estão pegando cor. Tem de tudo aqui. E as abelhas já estão furando uva que não tem veneno. Não é assim, as abelhas atacam. Mas é, alguns cachos aí. Faz parte. Aqui é daquela uva branca, niagra branca. Tem a rosa também. Uma mistura fina. Os bordor. Os bordor. E tudo muito seco. Aqui ela já está amolecendo, pegando, ficando amarelinha. Essas uvas brancas. Não tem muita uva. Mas enfim, é isso. É isso. Obrigado.